Eles fazem sucesso e provocam muitas gargalhadas por onde passam, mas é um tipo de humor bem peculiar, um humor a gaúcha, piadas sobre a gente que só a gente mesmo entende. 25 shows por mês. 350 mil acessos mensais, tirinhas de jornal, livros inesquecíveis, arte que enriquece a cultura gaúcha. O que eles têm em comum? Uma incrível capacidade de rir de si mesmo, na opinião deste pesquisador em comunicação. É melhor eu me apropriar de mim mesmo, antes que o outro se aproprie. Então eu vou rir primeiro. Prova disso é o sucesso de personagens como o gringo Hadid, do cartunista Iote, o analista de Bagé de Luiz Fernando Veríssimo. O Vinho Misharia faz shows há mais de 10 anos. Eu descobri que não vai partir a profissão mais importante que a de professora e professor. Não, pergunto onde fico, não, onde fico alegre. Não, não me pergunto onde fico, não. Eu não me pergunto onde fico alegre. O galvério típico da fronteira, bigodão e voz arrastada, enche os teatros, praças e empresas por onde passa. Fica mais interativo? Muito pelo texto, né, que aproxima as pessoas, porque fala exatamente das coisas do Rio Grande, mas sempre de um jeito descontraído. Fala dos hábitos do chimarrão, fala da nossa música. É tirar sarro mesmo das nossas peculiaridades, com um pouco de olhinha, claro. Fala dos hábitos do chimarrão, fala da nossa música. É uma coisa simples, gente. Todo mundo sabe o que quer dizer isso. Por que a música gaúcha não conquista o Brasil? Será que é porque... Mas antes disso ele canta um pedaço, fala uma letra complicadíssima, que pouca gente entende, e diz uma letra fácil dessa, né, e na verdade não é fácil. É uma letra que só o gaúcho mais de fora, assim, que conhece, né, da lida, que conhece esse termo. Como já disse Galdério Fagundes, o terror dos pampos. Ah, tu vai guardar esse nome, nem pô na marra. He, he, he. A fama é grande. Gaúcha é melhor em tudo. MPB seria música para bagual. Para vocês que não sabem a tradução correta, e muito do que temos de arte no Brasil, no país, no universo, no planeta Terra, sai desta cabecinha aqui. E os humoristas sabem explorar esse farto repertório. Criam personagens caricatos, exagerados, mas vai dizer que você não reconhece essas figuras? Então ele vem com toda essa penugem na sua face, e aos poucos ele vai se moldando, até que ao colocar o seu chapéu, que seria a sua coroa, né, neste momento... Dá-se a transformação do animal, ele parece, ele vem, ele brilha, né? Mas tem um detalhe, gaúcho, rir de gaúcho, pode. Paulista, catarina, carioca, bom. Ninguém vem de fora falar mal da gente, entendeu? Se é para falar defeito, se é para gozar da cara, nós vamos nos gozar, entendeu? Fica lá, não vem se meter na nossa brincadeira. Sucesso nos palcos e, mais recentemente, na internet. Muita gente está usando a força da rede para divulgar esse humor bem regional. Tem até site especializado no assunto, e o nome não poderia ser mais apropriado. Vai, lista! Frio no Rio Grande do Sul prova que aquecimento global não existe. Companhias aéreas façam aceitar o cartão TRI a partir de maio. O ovo de páscoa feito de erva mate é o mais vendido entre os gaúchos. Tudo brincadeira, uma paródia do dia a dia. Nas notícias, o Rio Grande do Sul é um país. Tarso Genro, o presidente. E até o jeito de escrever é único. Se o inverno é fraco, vira invernico. A gente tem dois perfis de leitores, assim, pessoal que acha muita graça disso, e pessoal que realmente queria que aquilo fosse verdade. É, tem gente que lê porque acha mesmo que o Estado deveria se separar. Mas a maioria só quer mesmo se divertir. O site tem 350 mil acessos por mês. Para muita gente é um jeito de matar a saudade dos pampas. Predominantemente do Rio Grande do Sul, mas tem muito gaúcho que lê fora, assim. Tem uma média de 10 mil acessos dos Estados Unidos e de outros países, assim. E recebemos muito e-mail também do pessoal dizendo Poxa, eu leio para matar a saudade, não sei o que, sabe. Então, até tem um cuidado, às vezes, em usar certas palavras, assim, para ser bem peculiar mesmo, assim, uma coisa que só o gaúcho vai entender. Eu acho que o pessoal de fora não lê porque não vai... Primeiro, não vão entender porque eles são menos inteligentes que a gente. E segundo, também porque eles não vão entender a graça, a ironia que tem nisso, né. Nas redes sociais não falta piada de gaúcho e gente compartilhando o deboche. E quando um vídeo do guri de Uruguaiana cantando o sucesso do momento é colocado no YouTube, os acessos se multidiscentram. O povo se identifica, o povo se vê, não é? Esses personagens falam deles de maneira divertida. No fundo, no fundo, tudo isso se resume em uma única coisa. O que sentimos é um baita orgulho das coisas daqui. Não me pergunto, ontem fico alegrendo, cego no teu próprio coração. Usarás pela estrada um ginê, ouvirás tua quirega e te dê violão. Pra quem chega, tem rosado, com quem vem do mundo e ainda tem rosado.